Ó poderosa Yansã, senhora dos ventos e das tempestades, guardiã das almas e protetora dos caminhos, venho humildemente clamar por sua intercessão e auxílio. Afaste de mim, ó grande guerreira, os espíritos obsessores que perturbam minha paz, inimigos espirituais que tramam contra minha felicidade, e aqueles enviados por feitiços e demandas. Com sua espada reluzente e seu escudo infalível corte e desfaça as energias negativas e as amarras que me aprisionam. Desvie de mim as investidas do mal e das trevas, e permiti que somente a luz e o amor habitem em meu ser. Ventos fortes de Yansã, barram e purifiquem meu caminho. Levem consigo as sombras e as inquietações que assolam minha alma. Ô mãe, abençoe-me com sua coragem e sabedoria, para que eu possa enfrentar as adversidades e vencer os desafios da vida. Amparada por sua proteção e graça, caminharei com confiança e autoridade, erguendo-me sempre mais forte após cada tempestade. Que assim seja, e que seus ventos sagrados soprem a meu favor. Salve Yansã, epahei, oiá. Descubra os orixás regentes em seus caminhos. Faça hoje mesmo uma consulta ao jogo de búzios. Para agendar envie mensagem direta, ou siga os links da Bill. Da, da, da. Nós estamos no maso de cerca de 3 queis dias dos tempestadar. Obrigado.